Atenção notícia de agora, atenção notícia de agora. Vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador de Aracaju, por embriaguez ao volante, de acordo com informações da polícia, ele foi abordado por policiais e levado para a central de flagrantes. De acordo com informações da polícia, ele se negou a fazer o bafômetro, mas para sair da central de flagrantes, que é uma delegacia de polícia, ele teve que pagar fiança. É o vereador Tiaguinho Batalha, vou repetir, é o vereador Tiaguinho Batalha. Hoje ele se envolveu em um acidente e de acordo com os policiais ele tinha tomado algumas coisas a mais e foi levado para a central de flagrantes. Lá na central de flagrantes, segundo os policiais, ele se negou a fazer o exame do bafômetro. E ocorreu o seguinte, teve que pagar fiança para voltar às ruas. Me acompanha aqui, por favor. Como nós divulgamos há poucos instantes, hoje aqui em Aracaju, depois de se envolver num acidente, segundo a polícia, o vereador Tiaguinho Batalha, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, foi, segundo policiais, ele foi flagrado com embriaguez ao volante, ou seja, tomou um pouquinho a mais. E foi levado para a central de flagrantes, onde, segundo os policiais, não aceitou fazer o exame do bafômetro e pagou fiança, como determina a legislação, pagou fiança, como determina a lei, para poder, então, estar em liberdade. Olha, um caso como esse, todos nós erramos. Eu, você, todos nós erramos. Eu vejo muito santo, assim, do pau oco, né? Muito justiceiro, assim, nas redes sociais. Todos nós erramos. Agora, quando nós erramos, nós devemos reconhecer logo, no caso aqui, facilitar a ação da polícia, dizer, olha, a gente realmente está errado aqui e tal, e essa entrada de flagrantes, pronto, faz. É bafômetro, se quiser fazer, faça, mas eu estou reconhecendo. Pronto.